Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! One Punch Man combate a dengue paródia, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e a continuação daquele primeiro que eles fizeram. Aquele primeiro ficou bem da hora e, bom, vamos torcer pra que esse também esteja, porque eu acredito que esteja, né? O voicemaker é bem, tá? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o meu canal. Quando você deixa o seu like, você me faz entender que você está gostando do meu GX, do conteúdo que eu estou reagindo e que vocês querem mais. Então deixa o seu like aí pra poder ajudar o negão, se inscreve se você ainda não é inscrito, você caiu os paraquedos aí, você vai ver vídeos aí duas vezes por dia, tá bom? Você vai se divertir muito comigo, eu espero que vocês realmente se divirtam, pelo menos é isso que eu procuro levar pra vocês, beleza? E, é claro, se você puder compartilhar meus vídeos com seus amigos, olha, vocês também vão me ajudar pra caramba, beleza? Muito obrigado! Ai, que delícia! E aí, tem que ter esse esquema, a poderosa Black Shark estaria pra você beijar à vontade e continuar sempre adivinando visualizações e você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com um tubarão! Tá brincando comigo, vem! Bom, já enrolai demais, sem enrolação, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Mestre Saitama, tenho uma coisa muito importante pra te falar, muito importante mesmo, importantíssimo! Eita, agora parece que é sério mesmo, caramba! Opa! Por que é tão importante assim? Então, é sobre... Não, peraí! Ah, acho que já sei o que é! Sabe? Sei! Sabe mesmo? Sei sim! Duvido! Ah, é? Beleza! É uma propaganda de algum jogo! Errou! Haha! É, mestre! Dessa vez você perdeu! Ih, doido! Ué! Sério? Ah, que legal, então! Então, beleza! Pode falar o que é! É um... Anúncio de um jogo! Ah, doido! Ativando o modo propaganda! Fate Fantasy! É um jogo MMORPG 3D! Com um cenário deslumbrante! Onde você joga com personagens muito bonitinhos! E enfrentar diversos oponentes dessa aventura RPG! E ele não para! Sim, mestre! Ele não para! Ele continua andando! Tipo aqui, onde você tem uma montaria super fofa! Incrível, não é? Ah, fala sério! Nesse RPG você tem diversos personagens para jogar! O bar, inimigos diversificados, mapas diversificados, up, evolua, derrote chefões, derrote demônios com aliados! Seja um dos players mais fortes dos servidores! Doido, hein, doido! Numa estética anime, tem asinhas bonitinhas, ataques maneiros e conquistas diversas! Use o código DYWDECP0CMSC para um presente grátis! Mais informações na página do game no Facebook! Baixe agora mesmo! Fate Fantasy 3D! Já sei! Link na descrição! Ué, como assim? Tem que ter, né? Como assim o quê? Isso aí que o senhor falou! Não era o que você ia falar? Link na descrição? Ah, então o que é que você ia falar? Eu só ia falar que... Link na descrição! Mas foi o quê? Link na descrição! Mas já entendi! Link na descrição! Tá! Tá! E agora? Link na descrição! Sabia! Feliz dia dos pais! Opa, valeu, obrigado! E agora vamos falar com um especialista em dengue, seu José Armando! Pode falar, seu José! Veja bem, essa doença se chama dengue, pois vem de um mosquito chamado mosquito da dengue! Dengue? Fascinante! É, o mundo ficou tão ligado no vírus novo que esqueceram dos clássicos! O que seria do Brasil sem a dengue, pô? E interrompemos a programação para falar que as vacas tão morrendo! Ou seja, a vaca foi pro brejo! Olha as imagens aí! Desculpe! Esse ano tá uma desgraça! Eu só queria cuidar do meu cacto em paz! Poxa, por que os seres humanos não são como cactos? De boas, não puxam treta, não enchem o saco, não tem preconceitos, não matam, não fazem tiktok! É, pedi demais uma humanidade com cactos! Fala aí, meu chegado! Já ouviu falar da nova mágica? A onda bem demorrágica! Que isso? Uma mosca que fala! Como se o zumbido não fosse o suficiente! Fala aí, meu chegado! Já tá sabendo da... Ei, Soroshimaru virou dengue, pô! A onda bem demorrágica! É doido, né? Se isso for mosquito da dengue, não posso deixar ir! Eu que não quero ir pro SUS morrendo e ser diagnosticado com virose! Ai, ai, calma aí, pô! Vem cá, sua gassura! Você vai morrer! Deixa que eu vou te pegar! Eu sou um mosquito normal! Atenção! Atenção! Muito obrigado pela atenção! Trolei! É, Cor! Que medo, hein? Quem mandou fazer? Ah! Pra mim, meti o estouro mesmo! E... Que que esses insetos tão me encarando? Tão pedindo, hein? Vomiter o estouro! Essa galera abandonou as casas com medo de mosquitinho! Até parece que alguém vai morrer por causa de um mosquitinho, né? Se meu presidente falou, tá falado! Eita, porra! Calma aí que eu tenho alergia! Alergia não! NOOOOOO! Fala aí, rapaziada! Sou vegano duas semanas e tô ótimo! Ah! 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 Morri! Nossa! Olha a raba da mãe! Ah, vai! Vai dizer que não aceitaria pegar uma dengue de mim! Só uma picadinha! Vai! Tá me provocando, ué? Vou te meter o estouro! Ai! Que isso? Tá maluco, menino? Nem te vi aí! Tá me provocando de novo, ué? Mas eu falei que nem te vi aí! Tá dizendo que minha presença é insignificante? Tá pedindo, hein? Na verdade, pra mim você é assim! Porque você já era! Impossível minha presença ser insignificante! Porque eu sou bonito! Quê? Sou bonito! Logo, todo o seu argumento e ameaça é inválido! E o que isso tem a ver, ué? Bakugou Robocop? Tem tudo a ver! Pois assim como o dia tá bonito, eu sou bonito! E? Tá me provocando? Vou te meter o estouro! Ah, bebê! Chega! Vou logo tirar teu sangue! Só uma picadinha! Vai! Estouro quentinho! Discute bem, vadia dengosa! Fique parada aí e aprecie esse belo frame comigo em destaque! Muito maneiro! Joguei um foguinho em mim, ah! Beleza, então! Vai levar um picadão! Opa! Ativar batidão eletrônico agressivo para descer os toro e vadia dengosa! Escaladinha style! É incrível! Em tudo que eu faço, eu estou bonito! Tomou! Ai, que bobinho! Agora meus olhos brilharam! Estouro dissipador! O importante da luta é eu sair bem bonito! Não importa o que aconteça! Ai, que bobinho! Estourinho de leve! Zou, 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 zou! Ai, quebrou, véi! Quebrou meu braço! Ai, que foi! Foi só uma picadinha, vai! Certo! Cadê minhas pernas? Agora você já era! Você não irá mais andar sem suas pernas! A luta acabou! Ah, mas eu nem andava mesmo, só fico voando. É, você tem o argumento, agora você me quebrou. Eu vou sugar todo mundo, sugada-zada! Ai, ai. Quanto inseto, eu sabia que devia ter trazido minha raquete de choquinho. Aquele negócio ia estralar bastante aqui. Vai na recente, a peste! É uma questão de honra! Ah, ai, eu encolhi o... Ei, você, homem careca, tá atrapalhando meus frames lindos. É melhor você sair. Ih, olha o cara, tá me chamando de feio? Não, você não é feio, você é normal. Porém, quando uma pessoa normal está perto de uma pessoa extremamente linda, a normal fica extremamente feia. Isso é chamado de contraste. Ih, olha o cara. É uma pessoa picadinha, vai! Ih, rapaz! Tá tentando esconder minha beleza, é? Este aqui eu chamo de... Estouro nuclear! Cara... Eu analisei o perímetro e vi que o lugar estava vazio por 500 metros. Então, pude disparar. Bem, tinha uma senhora que ainda estava em casa tomando banho pra sair. Acontece. Sempre fui contra demorar no chuveiro. Economiza em água? Porra! Espera um pouco. O careca! É, doida! Foi louco isso aí, hein, doido? Pô, tá quente aqui ou sou eu? Ih, foi só uma brincadeira, doido. Porque você jogou fogo e tal, e eu tô pelado. Cara, não entendo essa piada, velho. Tá doida? Ai, que bobinhos! Eu não preciso mais dos meus rédeos egípciosas. Olha como eu tô vermelhuda, rabuda, venguda, poderosuda! Que prostituta! Essa foi boa, careca! Olha como eu tô forte! Uau! Você destruiu um prédio! Que poderzão! Cuidado com ela, gente! Só uma picadinha, vai! Por quê? Meu abdômen trincado! Matei a puta! Nossa, até apanhando eu fico bonito. Ai, ele tá todo picadinho! Essa parte aí, eu pensei que o Janice ia morrer, mano. Põe! Calma lá! Agora vejo. Eu fui muito arrogante e prepotente. Este parece ser meu fim. Pelo menos eu estou morrendo de maneira linda. E tenho uma testemunha vendo isso. Isso que importa. Tudo bem você se fuder. Portanto, que seja lindamente. Esse é meu lema. Então, eu vou ativar o estouro máximo. E vai tudo pro caralho. Vou meter o estouro. Dá pão na cara. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Achei que ele ia me parar. Eu não estou nem um pouco bonito assim. Espera, senhor careca! Oi, cara de boi. Como você fez isso? Isso o quê? Derrotar a vadia dengosa. Ah, eu dei um tapa nela. Sim, mas como? Bem, você estende a mão com a palma aberta e... Sim, mas como você tem essa força? Me ensine. Eu quero ser seu discípulo. Deixa eu morar na sua casa. E dormir no seu quarto. E se possível, na sua cama. É doida? Mas sem viadagem, ok? Agora que você é meu mestre... Mestre, eu preciso falar algo muito importante. Ei, 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 vai ser propaganda de novo. Pela terceira vez. A mesma cena. Não, mestre. Poxa, é assim que você me vê? Ah, sei lá. Vai que... Mas o senhor já viu falar no aplicativo? Ah, não. É brincadeira. Ou como já diziam os sábios, é meme. Meme, meme é minha fica. Mestre, eu preciso lhe contar algo sobre mim. Além de sujar o banheiro todo de graxa? Sim. Além de passar quatro horas arrumando o cabelo pra sair e salvar o dia? Sim. Além de eu ter achado rentai de mecas na sua gaveta? Sim, mestre! Nossa, rentai de meca. Não quero ter que me ter o estouro aqui. É doida, é? Mestre, eu tenho repulso a certas coisas. Como torneiras, besouros, cartas, visões inferiores de prédios, regadores de elefantinhos verdes e canecas com chá. Quando eu vejo essas coisas, eu fico com vontade de meter o estouro. Oh, porra! Mas aqui em casa tem tudo isso. Então, mestre. Cuidado comigo. Meu estourômetro tá no limite. Epa, 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 epa! Cuidado, cuidado, cuidado. Gênus, tá doida, é? Cuidado, 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 cuidado. Eu tô ficando nervoso já. Cuidado, estouro, cuidado. Pá, meu menino, vai destruir a minha casa. Bom dia pra todas as moças. Primeiramente, vai passando o zap aí. Sou gostosa azul teclando comer. Enquanto as barangas estão ó. Epa, só tem macho aqui. Eu enchei o quarto. Nossa. Mas, gente, olha só. Fatality. Boa, mestre. Tô indo ali embaixo meter o estouro dos outros. Ah, o senhor já fez isso. Caramba. Filhos da mãe, destruíram um piso tátil. Como os cegos vão andar? Que egoísmo, viu? Mestre, cuidado. Ele é o robô macaco. O robô macaco O robô macaco Sim, o robô macaco O que não tem alma e nem coração Nossa. Desculpa, eu tenho que falar. Ei, por que eu tô enterrado aqui? Pois bem, gênus. Você derrotou a mim. Mas saiba que foi apenas um de seus vários inimigos que virão. Como, por exemplo, o Leonardo. O leão mais brabo de todos os continentes. É esse aqui? Não sei. Não consigo ver. Tá censurado. Foda. 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 Enfim, últimas palavras antes do gênus fazer o quê? Meteu o estouro. Isso aí. O que é o robô? O robô macaco Corrido Atrás de você Eu vou ler o Kenka sujei Ai, caralho Maldição Mesmo em um momento muito propício Não conseguimos a imagem do Saitama Pelado, mas não tem problema Não mostramos quase nada Do que somos capazes Nos veremos em breve Saitama e Genos Conseguirei os nudes de vocês E irei usá-los como minha vantagem Vocês irão testemunhar o poder Da Casa dos Peladão É eu, hein? Tô sério E é isso, galera, esse foi o Voicemakers Eu vou deixar o link desse vídeo desde na descrição Pra vocês vão lá deixar o like também pros caras, beleza? Gostei muito aqui da redoblagem deles, muito maneiro Por favor, me chamem, me chamem um dia Pra participar, nem que seja de uma Redoblagem de 5 segundos, cara Que seja isso, mas, cara, por favor, me chama Me chama um dia, Voicemakers, por favor Cara, eu gosto muito de dublagem e redoblagem Ai, quem sabe um dia eu faço um canal só disso Não sei, tá aqui, né? É isso, galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Ai, gente A espada dele é forte Aanium Alessandrima Andréa! Baaaaaaaah!